Fala combatente, pega o bizu, a série de vídeos aí onde eu vou tirar diversas dúvidas que vocês me viam no Instagram. Já vamos começar aqui com a pergunta que eu falei lá no último vídeo, que foi enviado, uma pergunta muito boa. É mais vantajoso conseguir dispensa do serviço militar e continuar estudando para a SpaceX? A resposta, na minha concepção, na minha opinião, é sim. É mais vantajoso. Por que é mais vantajoso? Porque você vai ter muito mais tempo para estudar. Então, o serviço militar obrigatório, querendo ou não, é uma ótima experiência, vai te dar bastante conhecimento, mas você vai ter pouquíssimo tempo para estudar. Então, não adianta nada você ter experiência militar e não conseguir passar no concurso, no caso de você querer seguir carreira militar. Então, em primeiro lugar está o concurso. Então, eu aconselho o jovem que quer seguir carreira militar a pedir dispensa, a falar lá que não é voluntário, a não servir no serviço militar obrigatório. Por quê? Por os motivos que eu citei. O principal motivo é que, certamente, você vai ter menos tempo para estudar. Agora, é impossível passar no concurso da ESA da SpaceX, estando servindo no serviço militar obrigatório? Não, não é impossível. É mais difícil, principalmente no primeiro ano, que é o serviço militar obrigatório, tá? Onde a rotina é muito mais puxada, muito mais pegada, tá? Principalmente se você está em um batalhão operacional. Então, eu aconselho que você foque 100% nos estudos, beleza? Próxima pergunta. Qual parte mais difícil que o senhor teve que enfrentar quando estava estudando para a sua prova? Cara, então foram muitos momentos de dificuldade, tá? Então, quem conhece a minha história sabe que eu fui para a faculdade, depois eu desisti da faculdade ali, porque enxerguei na carreira militar uma oportunidade de melhorar de vida, uma oportunidade de mudar a vida da minha família. E eu voltei para casa e fui estudar, e eu lembro que os piores momentos da minha preparação eram quando batia a insegurança, não é? Quando batia aquele, pô, e se eu não passar? Pô, será que eu estou estudando o suficiente? Mas eu me mantive motivado com os problemas que eu tinha. Então, a minha principal motivação era ajudar a minha mãe, a me ajudar a minha família, tirar a minha mãe daquele emprego ruim que ela tinha, né? De autônoma, vendedora de cosméticos, tá? Um emprego que não dava segurança de nada para ela. Então, essa era a minha maior motivação. Então, os meus piores momentos eram os momentos de desmotivação. Agora, o que você tem que fazer? É continuar. Quando você não está motivado, você usa a disciplina. Então, eu fiz o que tinha que ser feito. Todo dia eu estudava, todo dia eu fazia o que tinha que fazer. E isso, com consistência, tem o poder de fazer você alcançar todos os seus objetivos. Então, foram esses os momentos mais difíceis. Agora, independente do problema que você está enfrentando, é você, simplesmente você, que tem que encontrar as ferramentas que vão permitir que você ultrapasse os seus obstáculos. Ninguém pode dizer para você qual que é a fórmula do sucesso para você superar os obstáculos da sua vida. Eu posso falar da minha história. Outra pessoa pode compartilhar a história dela com você. Mas é você, só você, que vai conseguir construir essa sua ponte para você passar pelos seus obstáculos. Tá? Então, vamos lá. Militares de uma força podem fazer curso em outra força, tipo um militar do EB, fazendo a marinha? Sim. Não é tão comum assim, mas é possível. Por exemplo, existem cursos na parte ribeirinha, principalmente ali no Pantanal ou no Rio de Janeiro, que a marinha do Brasil é extremamente capacitada. Então, militares do Exército fazem esses cursos. Curso básico paraquedista, por exemplo. Os cursos da Brigada Paraquedista. Militares de outras forças também fazem. Então, é sim possível, mas não é tão comum assim. Tá certo? Mas é possível e tem como fazer sim. Beleza? É comum o destrato de soldados por sargentos e oficiais? O senhor já presenciou. Então, se é comum um soldado faltar com respeito com sargentos e oficiais? Acho que é isso que você está perguntando, né? Não é comum. Não é uma coisa que acontece todo dia. Acontece? Acontece raramente. Quando isso acontece, qual que é o procedimento padrão? Adotar os procedimentos disciplinares. Então, o soldado não pode destratar um oficial, um sargento, assim como um tenente não pode destratar um capitão ou um coronel pode destratar um general. Então, pilares do Exército Brasileiro. Hierarquia e disciplina. O militar tem que entender onde ele está hierarquicamente e ele tem que ter disciplina. Então, eu nunca presenciei nada extremamente grave assim, mas quando isso acontece, o militar pode ser preso, ele pode ser expulso. Existem medidas disciplinares cabíveis nessas situações. Beleza? Você acha que um ano de preparação dá pra passar na SPCEX? Dá, tá? Eu fui aprovado no concurso da SPCEX estudando cerca de um ano. Agora, não é um número, uma fórmula exata, tá? Alguém pode estudar três meses e passar na SPCEX. Alguém pode estudar quatro anos e não passar na SPCEX. Tudo vai depender de diversos fatores. A sua base, tá? Como que você estudou, qual o material que você estudou, qual que foi a carga que você deu nas disciplinas, principalmente nas disciplinas que você tem mais dificuldade, tá? Então, tudo isso vai impactar ali no seu tempo de preparação. Agora, é lógico, tá? Se você tem mais tempo pra se preparar, se você tá no seu primeiro ano do ensino médio, se você tá no seu segundo ano do ensino médio, quanto antes você começar a sua preparação, melhor. Aumentam as suas chances, aumenta o quanto maior o tempo de preparação, maiores as suas chances de ser aprovado, tá? Então, isso é fato, beleza? Vamos pra próxima aqui. Na SPCEX e na AMAN, tem local pra estender roupa lavada? Tem sim, tá? Então, tem os cabides lá, os locais específicos pro cadete estender a sua roupa, tanto na SPCEX quanto na AMAN. Isso parece uma dúvida? Boba, né? Até a menina que colocou aqui umas risadinhas, né? Mas eu entendo, né? Porque, realmente, o cadete precisa lavar roupa, lavar farda. Onde é que ele vai estender a farda dele? Então, sim, tem locais lá onde o cadete pode guardar o material dele, pode colocar a roupa dele, estender a roupa, a toalha dele, tá certo? De forma organizada. Aí, o que é que a gente faz normalmente? A gente pega os... Eu tinha até um aqui, ó. A gente pega os grampinhos, né? Os pegadores, que a gente chama, né? E a gente coloca o nosso nome neles, né? Pra identificar. Então, eu coloco lá uma gandola, né? Que eu posso colocar com o meu sutaxe, né? Pra o pessoal saber que é meu. Mas se, de repente, eu colocar um fardo, um short de TFM, tá? Aquele short que a gente faz treinamento físico militar. Eu posso colocar lá um pegadorzinho lá pra identificar com o meu nome, né? Pra identificar que o material é meu, tá? Então, existem sim esses locais. Beleza? Tranquilidade? Pessoal, espero realmente que vocês estejam gostando muito da nossa série. Não esquece de deixar o seu like aqui. Não esquece também que toda semana eu abro lá a caixinha de perguntas no meu Instagram pra tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Fica na missão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.